Chega o Taiga aí, que vai dar uma... vai dar... vai também A gente tem que se conscientizar que esse carnaval é inserida Valeu, vai Taiga! Aí rapaziada, o Hip Hop tá na área aqui pra fazer o seu propesto Para que nossos filhos amanhã, por sempre a discriminação das mãos de quem nem fuma Mas por sempre o fato de ser pobre e mal vestido, a pessoa a vez e tem se procurar também É marginal, e não é? Quero fazer aqui uma letra, um rap certo? Pra um sistema Ex Internacional aff prima, que se chamapaidassiek Que fala mais ou menos assim Um dia a dia da Azo, na sua periferia não adianta, cara! É Dodeira todo dia Seja do Jornal ou Japóide, abogados em Não importa, chuva e fome, todas as artesas vão ser herdeira Gera alucinação, ilusão, confere, mano Agora se desce, então, para nos pensar melhor Vamos desistir ao melhor Faz o que quer, usa o que quer, como que quer Seja o que quer, nos pernura, mulher Tecnologia, existe e consiste Entre a revolução e a poluição e a poluição E para o pato para fora Tudo isso, mas nunca é nada É, a nossa é aqui, pode crer É, a nossa é aqui, pode crer Então, pato para fora, galera, é livre Agora tem o risco da alegria É, a nossa é aqui, não é? A nossa é aqui A nossa é aqui A nossa é aqui A nossa é aqui A nossa é aqui, você já sabe muito Você não sabe o que eu sei, que eu sei, que eu sei Você não sabe o que eu sei, que eu sei E possui corrigindo a isso, não perdi com quem A luz e se quitar, pulsa Posta no mundo Para ajudar Va rolar Vá Ja Pra U Após Vá A água Vá Olha O que está com o pessoal da guerra? O carinha que briga pra terra Tudo mundo vai chegar no remissão O que é que vai? Ou seja, chapaco Porque a massa é aqui Diz aí! Diz aí! A massa é aqui! Diz aí! A massa é aqui! Diz aí, Diz aí! A massa é aqui! Diz aí! Diz aí, Diz aí! A massa é aqui! Então! Não quero incentivar o meu povo E sim, alertar que isso é uma coisa dentro do mundo é normal É por isso que já colocou para o petróleo em nosso mundo Você é espírito, eu sou louco, só é profundo Porque eu estou falando que foi assim O que eu quero parar de distraçar Assim não dá! Se não conseguir, já vai pensar Você tem a força de açúcar É! Isso aí! Pra ter a nova conversa Sempre é com o rei Caralho não! Quem você pode usar? Eles acham que não ficou calado E aí, prazer E aí? E depois? O seu piado de novo É uma história real? Ou será que você caiu na rua? Cara! Ouvi uma brincada Com as palavras que me falam, cara! Não vai ser aqui! 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 Vamos levar a chareta Para vocês! Vamos deixar! Vamos lá para o zinho! Vamos agachar no meu mundo! É, velho! É isso aí! É cultura! É vista da transformação social! É poesia, música! É, velho! É, velho! É isso aí! É se expressando com liberdade!